Se sou assim Se sou assim Que vou fazer É o destino que me arrasta A ser infiel Quando vejo Umas vanecas Não me ralo Com a cor As viúvitas As casadas e solteiras Para mim são como peras Na árvore do amor E se as vejo Rebolando na avenida Olho-me da sentinela Para lhe chutar para a saída Quento a canção Do bandido A mais bela Da marmita Se sou assim Que vou fazer Para mim a vida Tem a forma da mulher Se sou assim Que vou fazer É João Tenório Que hoje volta a renascer Por isso amiga Não sofres por este louco Que não assenta o coco E esquece a tua paixão Se sou assim Que vou fazer Meu coração É uma esponja Estás a ver Quando vejo Umas vanecas Não lhes topo Bem a cor As viúvitas As casadas e solteiras Para mim são como peras Na árvore do amor E se as vejo Rebolando na avenida Olho-me da sentinela Para lhes tapar a saída Canto a canção Do bandido Para caçar A preferida Com Popeении A preferida Com Morante Comencei 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 Obrigado.